Direto da redação Jovem Pan, Pan News. E pra você que é esportista, gosta de praticar esportes, gosta de correr, estão abertas as inscrições da 46ª Prova Rústica Tiradentes aqui em Maringá. As inscrições foram abertas ontem, a prova acontece no dia 19 de abril, a partir das 8 da manhã. É uma das principais competições esportivas no calendário maringaense. A prova é homologada pela Confederação Brasileira de Atletismo e faz parte do calendário nacional desde 1997. A prova tem caráter social e é necessário um quilo de alimento pra inscrição. Tua condição cardíaca tá pronta pra dar uma corridinha? Eu tenho uma posição em relação à prova de tiradentes, porque eu me lembro da Sussumi Tami, que talvez até mais famosa surgiu antes da tiradentes. Eu não sei o que é que acontece, não sei se é a minha ausência da corrida, mas é que a tiradentes até que foi criada pelo Major Lauri, Capitão Lauri. A minha geração conhece muito mais a tiradentes. Exato. Eu acho que o Maringá deveria ter, teria que fazer bombar a prova de tiradentes em nível de repercussão nacional. Porque era uma prova, entre os corredores, era uma das principais. É charmosa, né? A mídia, mas a mídia não dá a importância, não dá a devida importância que tem a mídia nacional. Eles privilegiam lá uma maratona de Belo Horizonte, assim, Maringá tinha que cultivar mais as suas coisas próprias, as coisas. E a prova de tiradentes é uma das coisas mais maringaenses que existem. Ô, Ângelo, mas se o Maringáense tomasse pé da situação e resolvesse participar pela alegria, pela diversão e lotasse essa prova, ela vira mídia nacional espontaneamente. Com certeza, acho que a parte está aí. Mas há grupos, por exemplo, de médicos, de profissionais, de arquitetos que se reúnem, né, para disputar. Essa é a parte boa da prova de tiradentes. Mas eu gostaria realmente, só ir registrando, o lance de você não cobrar para participar é uma coisa interessante. Você estimula os bairros, os grupos de pessoas a disputar. É, mas, ó, eu tenho saudade mesmo da Sussu, Mitani. Eu só conheço por você falar. Tá afim, Luiz Neto, de fazer uma... Só fazendo um comentáriozinho. Eu me lembro muito bem do Vanderlei, Cordeiro de Lima, quando eu era... Eu sou um jovem ainda, né, Paulo? Quando eu era bem mais novo... Esse foi para o Rigon, não foi para o... Ai, meu Deus. Quando eu era bem mais novo, ele vencendo a prova já, algumas vezes, e participando, na verdade, eu lembro de uma vitória dele em específico. E é uma prova muito marcante, né, tem a relevância para a Maringá. E a gente tem que preservar, preservar essa cultura.